Presidente da Faculdade de Medicina de Lisboa, aqui na nossa sala Janssen, em parceria também com a Janssen, e hoje o tema será a prevenção cardiovascular. É com imenso prazer que tenho connosco hoje, uma grande honra ter connosco o Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, também um membro da nossa Faculdade e do nosso Centro Cardiovascular, o Professor Vítor Gil, e a professora Ana Almeida, que conjuntamente comigo irá comoderar esta sessão. Também, com muito prazer, vejo os colegas, o Professor Albertino Tamacheno, espero que esteja a ouvir bem e a ver, a Professora Maria João Ferreira, a Doutora Mariana Borges, e temos aqui mais um conjunto de colegas e pessoas que estão ligadas connosco, e a ideia seria fazermos uma, durante esta próxima hora, falarmos um pouco sobre um tema que é um tema muito atual, o tema da prevenção cardiovascular, e um pouco sobre as estratégias atuais, e refletimos um pouco, não só sobre a importância do tema, como também podemos discutir aquilo que atualmente, quer a nível de universidades, quer a nível de sociedades científicas, quer enfim, aos mais variados níveis, as estratégias que estão a ser organizadas para, de facto, podemos implementar alguns dos aspectos que têm sido considerados como relevantes na área da prevenção cardiovascular. Só para contextualizar, e evidentemente aqui estamos um grupo, enfim, de peritos e pessoas ligadas a esta área, mas, como todos sabemos, as doenças cardiovasculares são a causa número um de mortalidade e de morbilidade em termos gerais, em termos globais, isto independentemente dos países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Sabemos também que já existem algumas faixas etárias em que isto já não é assim, mas de uma forma global, continuam a ser as doenças cardiovasculares a causa número um de mortalidade e mortalidade. E o que é mais relevante neste contexto é o facto de ao longo dos anos termos sido muito bons a tratar a doença cardiovasculare e daí termos reduzido de forma substancial a mortalidade e até a morbilidade quando o doente tem um determinado tipo de patologia cardiovasculare, por exemplo, um infarto de miocárdio ou os centros coronários agudos, mas já não temos sido tão bons e aqui é uma responsabilidade global, quer médica, e quer da sociedade como um todo, na prevenção da doença cardiovasculare. E de facto o aumento da prevalência dos fatores de risco principais modificáveis da doença cardiovasculare é algo de assustador. Os últimos números da OCDE e de outras instituições mundiais que fazem monitorização destes problemas apontam para níveis muito elevados de prevalência da diabetes, da obesidade, do não controlo da hipertensão arterial ou da deslipidémia, ainda taxas muito elevadas de tabagismo, embora algumas das campanhas tenham tido algum sucesso, mas ainda com valores muito elevados para aquilo que seria hoje em dia de esperar para podermos ter uma ação eficaz na prevenção da doença cardiovascular. Um outro aspecto também importante tem a ver com alguns números recentes que mostram fatores de risco adicionais e um deles que eu acho particularmente relevante que é a educação, ou seja, mesmo dentro do próprio país, o nível educacional é em si um fator de risco para doença cardiovascular, o que de facto é extraordinário. Uma apresentação muito recente do Congresso Europeu de Cardiologia, no fundo é um follow-up do grande estudo PURE, com o Salim Insurro como investigador principal, mas um grupo vasto de vários países que participam, vem mais uma vez demonstrar que o nível educacional é um dos fatores mais importantes em termos de outcome, nomeadamente não só para doenças cardiovasculares, mas também para as doenças cardiovasculares. Isto como sociedade também será algo para refletir. E finalmente, apenas nesta nota introdutória, um outro elemento que me parece importante tem a ver com aquilo que é o investimento feito na prevenção cardiovascular. Sabendo que 80% das doenças cardiovasculares são potencialmente preveníveis e sabendo que os orçamentos, de uma forma geral, apenas para a saúde, apenas representam 4% a 5% de investimento na prevenção, é de facto extraordinário este gap que existe entre aquilo que são as necessidades e aquilo que de facto é o investimento feito pela sociedade e que aplica-se de uma forma global, aquilo que é feito pela sociedade investir numa área tão importante como é a prevenção cardiovascular. Ora bem, após esta introdução geral, iremos ter a oportunidade de intervir, todos intervirmos, também a oportunidade de poderem enviar comentários ou perguntas por via escrita, nós temos acesso aqui às perguntas que forem feitas, mas eu irei, sobretudo para as pessoas que estão ligadas e vejo também que o professor Carrajeta já está ligado connosco, iremos dar oportunidade para podermos, durante estes próximos minutos, fazer aqui alguma discussão sobre estes aspectos. Talvez começasse pelo professor Vítor Gil, tendo em conta muitos dos aspectos que hoje em dia conhecemos relacionados com a prevenção, porquê é que tem sido tão difícil a sua implementação, ou seja, quais as principais barreiras, no teu entender, têm levado a que muitas das medidas, medidas, recomendações de prevenção não tenham sido de facto eficazes como gostaríamos, e se quiser já avançar um bocadinho, qual é que papel aqui que as sociedades científicas podem ter na sua implementação, na sua disseminação, e de certa maneira contribuir para uma melhor prevenção, porque de facto ainda estamos muito aquém daquilo que gostaríamos em termos globais. Vítor, e mais uma vez muito obrigado por estares aqui connosco. Muito obrigado pelo desafio, cumprimentar também aqui a Ana Abreu e, obviamente, o professor Foster Vítor, e os colegas que em vários sítios estão aqui connosco, não é um assunto fácil este, porque se fosse fácil não estávamos aqui a conversar sobre ele e a constatar que há muito por fazer. E não sei se essa resposta é uma resposta uniforme por todos os lados. É evidente que isto tem que ver, acima de tudo, com questões culturais que ficam arregadas dentro das pessoas, e com uma resistência à mudança relativamente a determinados hábitos e comportamentos. Eu estou-me a lembrar que quando nós éramos jovens, era um sinal de elegância fumar, nomeadamente nas senhoras, e qualquer ator de cinema aparecia com o seu cigarro e isso dava-lhe um caráter elegante. Ora, pouco e pouco foi sendo destruída essa imagem e realmente isso, neste momento, é uma coisa absolutamente impensável. Todos nos lembrávamos de quando se fumava nos hospitais. Então, tem havido uma ação continuada, persistente, que neste momento é ameaçada por outras coisas. E vamos, por exemplo, a relação ao aspecto do tabaco. Tem havido, nos últimos anos, como todos sabem, uma grande movimentação das tabaqueiras para tentar manter os negócios dos tabacos e através de quê? Das alternativas com, enfim, os cigarros eletrónicos e com as vaporizações, que atualmente se dá a levantar muita dúvida se não terão grandes problemas na parte respiratória. O risco cardiovascular ainda não é bem conhecido e o risco oncológico ainda menos, já preciso de mais tempo. Mas quero dizer, na juventude, nomeadamente nos Estados Unidos, está a haver uma substituição do tabaco tradicional por esses produtos, o que significa que está-se a falhar na mensagem, que é a mensagem de dizer abstenção é o único caminho e, por outro lado, estão a aparecer coisas supostamente alternativas que estão a ter, como digo, uma popularidade crescente. Até em relação ao tabaco, corre-se o risco de perder algum dos sucessos que já se conseguiu por uma ação persistente ao longo destes anos, a favor de coisas supostamente alternativas, cujos efeitos, para já, iniciais, parecem ser fatos na parte respiratória. Depois há outras coisas complicadas. O sal e o consumo do sal é muito complicado. Nós, aqui em Portugal, continental, doem-me do enorme excesso de sal na nossa alimentação tradicional. Essa alimentação tradicional tem vindo a ser substituída por formas mais plastificadas, entre aspas, de alimentação, que ainda têm mais gordura e outras coisas nocivas e que não aliviam o sal. Temos um problema real a resolver. Algumas medidas legislativas podem ajudar, como uma que já apareceu para reduzir o sal no pão, mas outras medidas... Porque as pessoas, e quando nós temos o cuidado, por exemplo, de avaliar as pessoas hipertensas e fazendo desigamentos de sódio urinário, e confrontamos as pessoas fazendo aquele cálculo de quanto sódio é que comem, quanto sal é que comem por dia, as pessoas ficam muito surpreendidas, porque não têm a consciência, não têm a consciência de não que comem sal a mais. É cultural, está arregado. Tem que ser uma atitude muito persistente e, se calhar, com algumas medidas que ultrapassam aquilo que eu depois irei dizer no fim e que podem passar por medidas legislativas. Bom, se a junk food e o sal a mais, se a melhor maneira é pôr taxas na alimentação ou não, isso é uma outra discussão, quando eu não quero entrar, pessoalmente discordo nisso, porque permite que os ricos se tratem muito mal, isso também é uma forma de criar desigualdades, acho que outras medidas têm que ser mais eficazes, mas não vamos por aí. Ora bom, o que é que nós podemos fazer para mudar? Já disse que um dos caminhos é propor medidas legislativas que reduzam de uma forma significativa algumas substâncias, componentes da alimentação, como é o caso do sal. Outras medidas, como por exemplo, e em alguns casos já se está a fazer, e se for feito com equilíbrio, sem fundamentalismos, penso que isso é uma medida interessante, que é haver comida saudável nos refeitórios das escolas, enfim, comida saudável não significa banir determinado tipo de alimentos, como a carne em instituições universitárias, e no ponto de vista. Mas significa, de facto, haver alternativas saudáveis, que as crianças e os jovens e os adolescentes não estejam condenadas a comer um sanduíche cheio de gordura, a pingar gordura e a tomar Coca-Cola cheio de açúcar. Tem que haver alternativas saudáveis, e se calhar até pode haver um estímulo para isso, havendo se calhar um preço competitivo de um sumo de uma fruta natural e de uma sanduíche feita de forma equilibrada em comparação com outros produtos. Isso é um trabalho que se está a fazer e que também nós, da parte das sociedades, enfim, das faculdades e das sociedades científicas, podemos ajudar a construir. Depois, é claro que há educação, educação e educação a fazer. E aqui, temos aqui também em linha, o senhor Manuel Carragente, que tem toda uma vida dedicada a isto, nós, enfim, algumas coisas também tentamos fazer e também muito a caminhar de braço de saudade com a Fundação, esperamos poder fazer mais. Essas medidas educativas passam, obviamente, por campanhas para a população geral. Essas campanhas são interessantes porque alertam para as coisas, mas às vezes uma campanha esgota-se dois ou três dias depois de terminar. E às vezes, mais importante do que campanhas pontuais, que eu não rejeito e é importante invocar o dia disto, o dia daquilo, o alerta às pessoas, mas mais importante do que isso é ter programas continuados. E esses programas continuados, nós temos, de facto, estamos neste momento a construir coisas de educação a nível de escolas e que tentaremos implementar, temos vindo a dialogar com as entidades, a Direção-Geral de Saúde e as entidades responsáveis pela educação escolar. Eu recordo, por exemplo, o extraordinário programa que o professor Valentim Fuster tem vindo a implementar em alguns países da América Latina, com avaliações ao fim de 20 anos, com impacto muito positivo nas crianças, que foram objeto desses programas, mas também nas famílias, ou seja, há um efeito irradiador de conselhos sobre saúde, multiplicador e que tem impacto já avaliado, e penso que esse tipo de programas podem e devem ser desenvolvidos. E voltando a Portugal, não é preciso estar só a invocar experiências estrangeiras, eu, enfim, sublimo, por exemplo, o que tem vindo a ser feito através do nosso colega Paisana na Ilha Terceira, programa educativo de crianças, muito interessante, e que nós, enfim, também lhe pedimos para colaborar connosco, estamos ativamente neste momento a trabalhar nisso. Há muitas outras áreas que faltam bater, inclusivamente o próprio mundo universitário, quem tem responsabilidades universitárias, os próprios alunos universitários, penso que ainda há, já não se vê tanto, mas ainda há alunos universitários a fumar, e é evidente que também não têm que ser perseguidos por isso, mas tem que haver uma educação intraporta, tem que haver uma educação intraporta, extremamente importante, porque os próprios são mensageiros de coisas boas para os outros, e convém talvez começar por casa, embora há um caminho muito longo que já se percorreu. Estou a falar, por exemplo, dos hábitos de exercício físico, não há dúvida que os jovens incluíram na sua vida do dia-a-dia hábitos de exercício físico, que é muito diferente daquilo que acontecia já há muitos anos atrás, quando nós próprios fomos jovens. Na população, o hábito de ir para o ginásio, o hábito de andar na rua a correr ou andar de bicicleta, é muito maior do que era antes. Sei que Portugal, em termos de comparação com outros países, ainda está muito longe, mas já esteve muito mais longe, e penso que estão semeadas as coisas para continuar. Portanto, eu diria que os programas de educação, é importante haver programas continuados, não só campanhas, as sociedades científicas têm um papel importante, as faculdades têm um papel importante, não só na educação dos seus próprios, como, e vamos fazer uma coisa muito engraçada, e o mérito não é meu, o mérito é da Faculdade de Medicina, desafiou-nos a nós, a sociedade de Carles Dias, mas vamos caminhar em conjunto. Vamos fazer uma coisa muito engraçada no domingo, a propósito da celebração do Dia Mundial do Coração, em que a faculdade passa também mensagens para o exterior, quer chegar à população, fala com parceiros, e os parceiros dão as mãos e fazem coisas. Portanto, eu penso que é por aqui, pela modificação de árbitros culturais enraigados, no caso, por exemplo, do tabaco, é um pouco mais complicado, porque o hábito de fumar vem geralmente daquela adolescência intranquila, que é um fenómeno de grupo, e às vezes não se sabe como é que o grupo começou a fumar, porque os grupos eram outros grupos, e há uma perpetuação desse tipo de comportamento coletivo, mas o entrar no grupo passa às vezes por rituais, dos quais o manter comportamentos semelhantes aos outros, como o de fumar, existe. E para desmontar isto parece-me que é complicado, mas também é um desafio para os nossos sociólogos, para os nossos psicólogos, como é que a gente entra dentro desse mundo fechado, que são os grupos dos jovens e adolescentes. No caso do saldo será diferente, no caso do exercício físico é diferente, mas estamos a caminhar, e depois, outra coisa, e por aqui me fico, como, enfim, sociedade, cardiologia, também estamos preocupados, não só a evitar que as pessoas cheguem a estar doentes, mas nos que estão doentes, há um grande caminho a correr na prevenção secundária. Na prevenção secundária não passa só por adquirir, ou readquirir hábitos saudáveis, passa por terapêuticas, e passa por atingir objetivos terapêuticos, e passa sobretudo também por uma coisa que tem sido muito, muito complicada, que é o abandono terapêutico, e tentar contrariar o abandono terapêutico. Eu acho que dentro daquilo que muito se fala hoje, que é a gap analysis, o que é que falta fazer, eu acho que talvez essa, da prevenção secundária, seja o que falta mais fazer. Todos sabemos o que deve ser feito, mas o abandono é talvez um dos objetivos politários. Muito bem, acho que já foram aqui alincados vários elementos. Eu se quero pedir agora ao professor Carrajeto, e mais uma vez, muito obrigado por estar connosco, e bem-vindo a esta discussão. Penso que nos está a ouvir bem, e gostava de ter um pouco a sua opinião, não só em termos daquilo que a Fundação, enfim, poderá contribuir para alguns destes elementos que foram falados, mas acrescentar aqui um outro elemento, que é a questão ambiental. Hoje em dia está na ordem do dia, por várias razões, mas uma delas tem a ver até com um dos programas que está a ser desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, em relação à chamada poluição ambiental, enfim, no seu sentido mais lato, e a forma como também é cada vez mais considerado como um fator de risco para as doenças cardiovasculares, entre outras, sobretudo para as doenças chamadas não transmissíveis, mas tem tido aqui um papel cada vez mais reconhecido pela sociedade, independentemente, enfim, de todo o circo também dos mídias, agora à volta das gretas e outras figuras, pelo positivo ou pela negativa, mas independentemente disso, e numa perspectiva também, enfim, se quisermos mais científica, o senhor que rejeta, o que é que nos diz sobre todo este aspecto relacionado com a área ambiental e quais os fatores em que aí podemos, como sociedade também, e neste caso particular como fundação, contribuir para a prevenção das doenças cardiovasculares. O senhor que rejeta, está-nos a ouvir? Não, não disse que é o microfone. O senhor que rejeta, como? Se não tem possibilidade de falar, muito bem. Eu penso que temos um problema com a comunicação com o senhor que rejeta, eu se calhar passava para o professor de Macheno, está-nos a ouvir bem, não está? Eu pedia para, e tem microfone, presumo. O microfone ligado. Ótimo, excelente. Se nos dava alguma perspectiva, enfim, na sequência daquilo que estávamos aqui a falar, se quer falar um pouco sobre a parte ambiental, mas também dar um pouco de visão, estando, enfim, numa localização geográfica que também tem os seus problemas específicos, qual é que é a sua visão em relação a alguns desses aspectos da prevenção, o que é que, e na sua experiência que eu sei que tem tido, enfim, nesta área, qual a colaboração, qual o tipo de intervenção que pode ter alguma eficácia na implementação das medidas de prevenção, na experiência que tem tido, meramente, em Moçambique. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Espero que estejam ouvido. Muito bem, muito bem. Portanto, muito obrigado pelo convite e por participar nesta discussão. Eu gostava de falar um pouco sobre a situação na África subsaariana e, em particular, sobre a situação em Moçambique. como sabem, os fatores de risco e, particularmente, a hipertensão arterial têm, neste momento, o seu maior impacto no mundo na África subsaariana, não só com a maior prevalência de hipertensão arterial, mas, simultaneamente, com os níveis mais baixos de conhecimento, tratamento e controle. A maior parte dos países africanos têm níveis de controle de hipertensão arterial abaixo de 10% e, no caso, como está em Moçambique, o nosso nível de controle é de 3%. Esta situação, na minha opinião, deve-se à definição de prioridades que não passa até este momento pelas doenças cardiovasculares. A África tem enormes problemas de saúde, não só as doenças não transmissíveis, mas ainda faz face a uma série de problemas de doenças negligenciadas e doenças transmissíveis e a que se veio juntar, também, para o HIV. Portanto, neste momento, eu diria que o problema mais importante na prevenção das doenças cardiovasculares é a falta de definição de prioridades por parte dos Ministérios da Saúde que, por não receberem ainda de dinheiro para as doenças não transmissíveis, canalizam as suas atenções para os programas que são financiados pela ajuda externa e que são, concretamente, o HIV-Sida, a malária e a tuberculose. Há básicas de, por exemplo, de drogas básicas para tratamento de hipertensão material. Falou, o professor Fausto Pinto, no estudo PURE, o estudo PURE mostrou claramente que quanto mais pobre é o país, menor é a porcentagem de pessoas em prevenção secundária para as doenças cardiovasculares e, de facto, esta situação é extremamente preocupante e eu não vejo a curto prazo nenhuma saída para ela se não for realmente mudado, canalizado o apoio externo para uma epidemia que se prevê e que, inclusivamente, se está a verificar já neste momento que é das doenças cardiovasculares. Nós temos imensos acidentes cérebrovasculares diários, a incidência do AVC com uma grande porcentagem de AVCs hemorrágicos de volta dos 20, 30% e às vezes perto dos 40% com uma mortalidade muitíssimo superior é um paradigma em África e, realmente, isto só pode ser resolvido se nós diagnosticarmos, tratarmos e controlarmos a hipertensão arterial. Por outro lado, nós fizemos dois estudos, agora, concretamente em relação a Moçambique, fizemos dois estudos epidemiológicos a nível nacional e nós verificámos que entre 2005 que foi o primeiro estudo e 2015 que foi o segundo estudo, nós verificámos um aumento da prevalência da hipertensão arterial mantendo-se os mesmos níveis de controle e tratamento, mas houve um aumento também dos níveis de obesidade que se duplicaram e quase que triplicaram as prevalências da diabetes. É mau, o exercício físico já era bastante importante porque, como sabem, a componente do exercício físico são três componentes, a componente do trabalho, a componente de e para o trabalho e a atividade lúdica, a componente de trabalho e de e para o trabalho mantém-se, bastante importante, muita gente caminha a pé para ir trabalhar, muita gente tem trabalho importante, um importante componente físico a nível, por exemplo, de trabalho agrícola em África, mas o que aumentou significativamente foi a componente lúdica, hoje, vê-se muita gente a caminhar nas cidades, não só na capital, mas em toda a parte, há muita gente a fazer exercício físico e, de facto, essa mensagem passou. Passou também a mensagem do tabaco, os jovens hoje praticamente não fumam e eu, numa aula de mais de 100 alunos, é difícil encontrar um aluno fumador. Infelizmente, o hábito do tabaco foi substituído pelo hábito do álcool e a juventude consome grandes quantidades de álcool, particularmente no tipo do binge drinking, isto é, consomem álcool fundamentalmente ao fim de semana, mas quando o fazem, fazem desesperadamente. Finalmente, o consumo de frutas e vegetais manteve-se mais ou menos igual e o que é interessante, por exemplo, em relação ao problema da obesidade, é que, de facto, o problema da obesidade é um problema urbano e feminino. Se nós mantemos em Moçambique, do ponto de vista nutricional, o nosso grande problema não é a obesidade, é a malnutrição infantil, nós temos uma população de quase 50% dos nossos crianças mal nutridas e isto é um estigma que vai arrastar-se para o resto da vida. Eu estou agora com um barulho aqui em dobras no prédio, não sei se isso está a interferir na minha intervenção, mas, de qualquer forma, era isto que eu queria dizer em relação à prevenção cardiovascular em África e em Moçambique. Muito obrigado, não ouvi-lo perfeitamente, vimos que estava aí um barulhinho por trás, estamos até preocupados que pudesse haver qualquer entrada onde está, mas vejo que está bem. Muito obrigado, acho que esses elementos que referiu são extremamente importantes e muitos deles também, embora uns um pouco mais específicos, mas também acabam por se adaptar meramente à nossa realidade. Eu talvez pudesse agora à professora Ana Abreu, falou-se aqui de exercício, atividade física, como é que podemos incentivar, no fundo, aquilo hoje da escola de exercício físico como medicamento, não só como na área da prevenção, mas até em termos da sua intervenção poder ter aspectos que vão para além do bem-estar físico, mental, etc., mas até poder ter, e já algumas evidências nesse sentido, de ter um efeito positivo em termos de outcome, mas como é que poderemos, como sociedade, e em particular a nossa contribuição como profissionais, de melhorar, incentivar toda esta área do exercício e da atividade física, e estamos a falar sobretudo da parte primária, e não tanto da parte secundária, mas daquilo que poderá ser a chamada prevenção primária. Eu penso que, tenho de falar mais alto, eu penso que em relação à questão do exercício, como já disse também o professor Vitor Gelo, as coisas têm melhorado, têm melhorado em termos de sociedade, as pessoas estão mais alerta para os benefícios do exercício, que realmente, como diz o professor Fausto Pinto, pode ser realmente um bom medicamento, e um medicamento não só a nível cardiovascular, como também em relação a outras doenças, nomeadamente as doenças oncológicas. Aquilo que parece é que se construirmos, do ponto de vista social, nos nossos meios urbanos, condições para que as pessoas possam fazer exercício de uma forma lúdica, de uma forma agradável, tal como vão a outros locais, tal como vão a um restaurante, como vão ao cinema, portanto, se for agradável fazer exercício, as pessoas acabarão por fazer. E acrescentando a esse aspecto lúdico, que é importante dizer que qualquer exercício pode ser bom, tem a que ser adequado à pessoa em questão, ou seja, tem que haver uma escolha no sentido de gosto, gosto pessoal por um lado, por outro lado, o que a pessoa pode fazer e deve fazer. isto é, se alguém tiver um problema nos joelhos, não vai fazer, por exemplo, um step, ou se calhar não consegue andar bem de bicicleta. Portanto, muitas vezes as senhoras gostam de dançar, a dança é um excelente exercício. Portanto, há muitas formas de fazer exercício. As nossas cidades têm hoje uma série de ciclovias e há um incentivo a andar de bicicleta, a ir a pé, a não utilizar o carro. Portanto, tudo isto pode ser associado a uma boa informação, a uma boa educação para as populações, começando realmente, como disse o professor Vitor Gil, nas crianças e fazendo o ensino a nível das escolas. E o ensino pode ser também dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Portanto, tudo isto nos pode levar a uma maior tendência para a atividade física aumentada. Uma coisa que eu gostaria de salientar por fim é que quando falamos em exercício aumentado, em vermos mais pessoas nos parques, mais pessoas de bicicleta, quem está a fazer este exercício muitas vezes são aqueles que ainda não têm doença, que não têm tantos fatores de risco. Portanto, existe uma tendência para que os mais sejam aqueles que aderem mais ao exercício. E aquilo que nós temos que fazer é aumentar o número de pessoas com fatores de risco como hipertensão, diabetes, lipidemia, obesidade, aumentar o número destas pessoas em exercício e em aumento de atividade física. E nós sabemos isto de estudos muito recentes como o Erospire 5, que é um estudo que nos diz que doentes de alto risco cardiovascular, não são doentes que já tiveram eventos, são doentes com grandes fatores de risco, esses doentes não fazem exercício, são sedentários e dentro da Europa temos uma grande taxa de sedentarismo nestas pessoas que eram aqueles que mais poderiam beneficiar. Portanto, penso que devemos olhar para estes resultados e focar-nos nesta parte da população, aqueles que não têm ainda doença, provavelmente irão ter e que devem ser tratados de uma forma mais intensiva com o nosso medicamento exercício. Muito bem, eu penso que a professora Maria João Ferreira já tem microfone, é verdade? A professora Maria João Ferreira está a nos ouvir? Está a nos ouvir? Bom, se não continuamos penso que estamos com algumas dificuldades de comunicação. Muito bem, diga? Rejeta. O professor Rejeta já consegue comunicar connosco? Não, sem microfone. Não, sem microfone. Muito bem. Pois temos sempre estes imprevistos técnicos, mas vamos continuar. Como sabemos, um dos aspectos que são comuns às estratégias de prevenção tem a ver com o chamado conjunto das chamadas doenças não transmissíveis. E aqui o aproveitamento de alguns destes mecanismos e destas estratégias aplicadas, por exemplo, à oncologia e hoje em dia com toda a área da cardi-oncologia que tem evoluído de forma, eu diria, muito interessante, mas uma das questões é se fará algum sentido haver aqui uma programação conjunta em termos de prevenção, tendo em conta que muitos dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares são também os fatores de risco para as várias doenças oncológicas. E eu sei que a professora de Abreu tem tratado um pouco esta área e na continuação, enfim, desta discussão, agora focando um pouquinho neste ponto, como é que vê esta área da potencial, eu diria, economia de escala em programas de prevenção que no fundo vão ter como enfoque não só as doenças cardiovasculares, como as doenças oncológicas. e de certa maneira podemos aproveitar aquilo que é a boleia, entre aspas, da grande visibilidade que a doença oncológica tem, um bocadinho desproporcionada, diga-se de passagem, sobretudo em termos de apoios, nomeadamente para a investigação em termos globais, mas de que forma é que poderemos ter esta complementaridade a jogar também a favor da prevenção na área cardiovasculare? Esta pergunta é fundamental porque sabemos que hoje em dia existe quem pense que a doença cardiovascular já está controlada. Isto não é verdade. Portanto, se a prevenção, se neste momento suspendermos esta continuidade das estratégias de prevenção, seguramente que todos os benefícios que obtivemos em relação à mortalidade e à morbilidade por doença cardiovascular se podem perder. E, portanto, a doença oncológica que obviamente assume um papel importante como causa de mortalidade e de incapacidade não deve ultrapassar de forma alguma o problema da prevenção da doença cardiovascular. Como o professor Costa Pinto diz, é fundamental termos a noção de que os fatores de risco da doença oncológica e da doença cardiovascular sobrepõem-se, muitos deles, e como tal faria todo o sentido articular estratégias de prevenção a estes dois níveis porque vamos passar na mesma pela alimentação, pelo exercício, pela parte ambiental e por tudo isto poderíamos consertar estratégias que fossem benéficas para as duas áreas. Eu sei que quer a Sociedade Europeia de Cardiologia, quer a Federação Mundial de Cardiologia, estão muito empenhadas em tentar associar os benefícios destas duas áreas de doença e que é fundamental não deixarmos cair aquilo que se passa e tudo o que temos feito em relação à parte cardiovascular. Para além do mais, hoje fala-se muito em Cardio-Oncologia, portanto, existem interações a nível, nomeadamente, terapêutico, terapêuticas oncológicas que necessitam todo o apoio e toda a avaliação cardiológica. Existe um suporte psicológico, psiquiátrico, neurológico que pode também servir de base quer às doenças oncológicas quer às doenças cardiológicas e como tal, voltando à parte do exercício que foi um aspecto que eu foquei anteriormente, o exercício deve ser, existem programas de exercício que podem ser adequados a um tipo de doença e a outro tipo de doença e aqui mesmo na Faculdade de Medicina de Lisboa estamos a tentar criar um programa mais específico de exercício acompanhado por cardiologistas também da doença oncológica nomeadamente da neoplasia da mama que é uma situação que nos preocupa até porque muitas vezes há mulheres jovens que têm que manter a sua atividade física e o seu perfil psicológico e para as quais um programa de treino de exercício muito específico e muito dirigido pode realmente ser muito importante. Portanto, isto é um aspecto que está agora a ser muito discutido várias sociedades vários médicos vários grupos várias universidades estão a dedicar a esta área portanto, nós continuaremos a tentar desenvolver um programa que possa também dar resposta à parte toda cardiovascular fatores de risco e doença oncológica. Muito bem. Portanto, o senhor João Ferreira eu estou a vê-la consegue falar connosco ou não? Mas eu não vos consigo ouvir. Agora estamos a ouvi-la. Está a ouvir-nos ou não? Está na Saliança não está? Da Coimbra? Ou não? Não consegue ouvir? Não, estou no hospital. Agora estou a ouvi-lo, professor. Agora estou a ouvi-lo. Não vos estou a ouvir mas estou-vos a ouvir. Agora sim. Nós estamos a vê-la e agora estamos a ouvi-la e estamos muito felizes por isso. Eu não sei o que é que tem seguido aqui da nossa conversa mas eu talvez lhe perguntasse como é que vê o papel das universidades na promoção da prevenção cardiovascular. Já discutimos um pouco sobre isso mas se quisesse dar aqui um pouco a sua opinião a sua visão eu sei que estão a fazer também muita coisa em Coimbra como é que vê no fundo o papel que as universidades podem desempenhar nesta campanha se quisermos na implementação de estratégias para a prevenção cardiovascular. Olha, eu acho sinceramente eu acho que as universidades podem efetivamente desempenhar um papel importantíssimo neste particular uma vez que não só em termos da educação dos nossos estudantes que são uma população que acabam por ser uma população enorme são jovens são difusores de conhecimento e portanto através deles eu penso que conseguiremos ações não só diretas como também eles próprios serem difusores daquilo que é a prática para a prevenção cardiovascular portanto eu acho que as universidades têm aqui um papel importantíssimo e não estou a falar apenas dos estudantes de medicina estou a falar de uma forma geral na população estudantil portanto acho que será por aí que nós poderemos ter melhores resultados penso eu isto de uma forma muito prática ou seja não estou aqui a falar de outro tipo de ações estou a falar de uma forma muito jovens de educação e que efetivamente podem ser promotores da prevenção cardiovascular muito bem professor Vitor Gil é muito interessante tudo isto e todas estas estratégias mas como é óbvio se não houver depois uma tradução na lei e uma tradução em termos das ações que sejam desenvolvidas de forma mais disseminada com o apoio e mediamente dos governantes chamados decisores políticos torna-se complicado portanto aqui eu perguntava quais como é que em termos de contribuição se quisermos da sociedade das sociedades científicas e da comunidade médica na ligação com os decisores e no fundo os governantes e enfim de todos aqueles que podem de alguma maneira influenciar também algumas medidas qual a forma como podemos melhorar essa comunicação porque muitas vezes fica a sensação de que nós estamos a falar para nós próprios e que a mensagem não passa para fora portanto como é que podemos melhorar isso e como é que as sociedades nomeadamente uma sociedade com o peso da sociedade de cardiologia pode contribuir para isso bom primeiro eu acho que o papel um dos papéis principais das sociedades científicas é aquilo que eu chamo de descodificar a ciência traduzir a ciência para uma linguagem que seja entendível por um lado pela opinião pública quando é o caso mas também para os decisores e as descodificar significa também valorizar as coisas interpretar e passar as mensagens com o peso adequado que essas mensagens têm de forma a poder influenciar as tais decisões eu acho que nós não temos que estar em bicos de pés para sermos ouvidos acho que um governante deve gostar de nos ouvir deveria gostar de nos ouvir isso acontece com alguns acontece menos com outros porque eu acho que é dar de bandeja uma coisa que o governante se quiser ter de outra forma lhe custa muito mais que é contratar não sei quantos consultores e assessores e ir a múltiplas fontes a sociedade científica tem a obrigação de ter independência e tem a obrigação de ter lá dentro as pessoas adequadas para poder produzir informações e consensos ora algumas coisas são de facto apenas possíveis de se concretizar pela via legislativa estou a pensar por exemplo voltamos ao exemplo do tabaco de facto a legislação que proíbe de fumar em espaços públicos portanto salvaguardando o direito do não fumador de não ser agredido por quem fuma é uma legislação que foi implementada embora em minha opinião deva ir muito mais longe eu acho que não há razão para se criar exceções eu acho que deveria haver uma proibição de fumar em espaços públicos ponto final justamente porque o tal não fumador tem o direito de não ser agredido depois todas aquelas coisas que se fizeram como nos espaços onde se pode fumar pôr lá umas coisas que aspiram o fumo como todos sabemos isso é uma treta estamos ligados na maior parte das vezes ou seja a informação é mais que muita nós conhecê-la nós divulgamos-la é preciso também que do parte da tutela haja a vontade de nos ouvir e a vontade de implementar as coisas isso acontece por exemplo neste momento as últimas orientações as guidelines em relação à doença coronária colocam níveis mais baixos mais restritivos nomeadamente na prevenção secundária do que aqueles que existiam antes ora isto tem um impacto tem um impacto nas políticas de saúde tem um impacto nos objetivos quando se faz depois a avaliação do cumprimento de objetivos se os objetivos são mais restritivos obviamente que há menos cumprimento mas há também o desafio de nas guidelines próprias da direção de saúde estas informações que vêm da ciência e das guidelines europeias serem implementadas e serem levadas à prática depois há outras coisas há bocadinho que falávamos disso qual é a melhor via e essa discussão também pode ser uma discussão em que as sociedades científicas têm um papel a melhor via é taxar suplementarmente por exemplo alimentos que não são alimentos bons ou há outras maneiras eu acho que não se pode partir do princípio que uma solução que é a única solução pode haver soluções alternativas e aqui também a nossa opinião fundamentada vou dar um exemplo daquilo que é o que nós podemos fazer uma das coisas em que temos estado todos muito empenhados nos últimos anos não tem muito que ver com esta coisa da prevenção que há ajudado mas tem sido a prevenção da morte súbita e o tratamento e haver generalização de ensino de cuidados básicos de vida e haver DAEs numa rede ampliada ora muito bem todos fazemos isso por convicção é bom de vez em quando regressarmos à ciência e confrontarmos a tutela com aquilo que a ciência nos fornece quais são os números para podermos então caminhar em conjunto mas baseados na ciência é esse é o nosso papel e acho que a tutela enfim deveria estar grata de existirem organizações que lhe podem dar informação andarmos a esforçar imensos para serem recebidos é uma coisa que eu acho que é absurda devia ser fácil e neste momento está a ser muito fácil com a direção geral de saúde nós estamos neste momento com diálogo constante com a direção geral de saúde e até com reuniões que às vezes já nem são suscitadas por nós são suscitadas por eles e eu sublinho isso a outros níveis não é tão fácil o diálogo nem sequer é tão fácil a oportunidade desse diálogo mas também como neste momento está a haver alterações e há eleições e tal provavelmente será com o grupo seguinte que pode ser o próprio o mesmo mas com quem teremos que conversar por sempre agora mudanças Ana sei que tens estado envolvida a nível internacional meramente através da Associação Europeia um pouco na sequência daquilo que o professor Vitor Gil estava a referir porque há aqui estratégias locais nacionais há estratégias como é que e que tipo de intervenções é que neste momento estão a ser feitas se quisermos a nível mais central europeu que possam ter alguma repercussão e como é que se podem estabelecer estas ligações de forma a ter alguma repercussão mais de uma repercussão que possam de facto ter algum impacto a nível nacional e no fundo aqui se quisermos o papel de uma sociedade ou de uma associação neste caso como a Associação Europeia de Prevenção Sim A Associação Europeia de Cardiologia Preventiva tem como foco estabelecer também ligação com as várias sociedades nacionais porque obviamente que as estratégias europeias só farão sentido se houver ligação às sociedades nacionais não é a própria Associação Europeia que vai diretamente às populações ou aos doentes existem coordenadores nacionais dentro de cada sociedade para a prevenção cardiovascular que estão conjugados num grupo dentro da Associação Europeia de Cardiologia Preventiva denominado Comissão de Implementação de Prevenção existe no site da Associação de Cardiologia Preventiva um ponto chamado Country of the Month Esse ponto é um mapa em que os vários países estão mencionados com o seu coordenador nacional e em que são elaborados relatórios com as várias atividades de prevenção das sociedades nacionais de cada país Isto tem estado a ser coletado quando há um congresso ou na sociedade um congresso europeu de cardiologia ou o congresso da Associação de Cardiologia Preventiva estes coordenadores nacionais reúnem-se e discutem estratégias dos seus países A sociedade europeia tem dado mote as estratégias comuns por exemplo neste momento existe o programa de prevenção cardiovascular da sociedade europeia em que todos estão envolvidos nomeadamente esta Associação de Cardiologia Preventiva e as sociedades nacionais e esse programa consta de uma série de medidas Uma medida muito interessante que eu gostaria de focar aqui é que em novembro a sociedade europeia vai reunir na casa na Europa e na Art House vai reunir num workshop de uma forma inédita grupos de seis países entre os quais Portugal está contemplado e estes grupos vão ser constituídos por cardiologista médico medicina geral e familiar dois profissionais de saúde que não sejam médicos e um doente e pediram aos coordenadores nacionais em Portugal eu sou coordenadora nacional para a prevenção cardiovascular que estabelecessem estas equipas estas equipas vão debater sobre a moderação da sociedade europeia o que existe no seu país e qual a opinião que cada um destes profissionais de saúde e o próprio doente tem sobre aquilo que deve ser a prevenção cardiovascular no seu país e vai fazê-lo também de uma forma comparativa com os outros países e com os programas já existentes da sociedade europeia isto é só um exemplo estão muitas coisas a decorrer mas eu penso que é inédito fazer um workshop em que vamos incluir doentes médicos de medicina-geral familiar cardiologistas e no meu caso irá estar presente uma psicóloga e uma fisioterapeuta e portanto são pessoas que estão dentro das equipas de reabilitação dentro das equipas de prevenção e que podem através do seu contributo ao longo de uma tarde fornecer informação muito válida à sociedade que irá compilar todos estes dados que serão analisados e discutidos por uma questão de tempo não vou falar das outras iniciativas mas acho que isto já é um avanço importante e portanto a nossa sociedade através do coordenador nacional irá contribuir para este workshop da sociedade europeia a decorrer em novembro deste ano Muito bem Professor Damasceno isto o tempo vai avançando já não temos muito mais tempo mas eu gostava ainda de ouvir se pudéssemos se pudesse alencar três ou quatro medidas principais e utilizando um pouco a sua experiência que avastem nesta área e também a sua realidade para ter impacto na redução da doença cardiovascular eu diria não só em Moçambique mas em termos globais mas quisermos adaptar um bocadinho à sua realidade quais é que seriam as três ou quatro principais imagino que era Ministro da Saúde e que tinha todas as possibilidades de poder fazer ou implementar aquilo que entendesse como mais relevante o que é que seria para si mais relevante ou o que é que será mais relevante neste momento como e tudo na vertente mais se quisermos mais médica nós como comunidade médica sugerir como as medidas poderiam ter um impacto maior em termos da sociedade eu acho que medidas a nível populacional seriam extremamente importantes porque têm um impacto muitíssimo maior na saúde das pessoas em relação à África sabe-se que a população africana é extremamente sensível ao sal e portanto as políticas de redução do consumo de sal e o impacto importante na hipertensão arterial foi agora publicitado há pouco tempo na reunião no Congresso Europeu de Cardiologia um estudo feito no Peru em que a adição de 25% de potássio ao sódio consumido por populações longínquas do Peru conseguiu não propriamente uma redução do sódio mas um aumento do consumo de potássio isso refletiu-se como uma diminuição significativa da pressão arterial sistólica e diastórica e também como a diminuição da incidência da hipertensão arterial nessa população sabendo nós que em África o sal é muito mais importante e a sensibilidade ao sal é um fato muito comum entre nós aspectos relacionados com o consumo de sal poderiam prioridade particularmente no pão como Portugal tem essa experiência mas também no nosso caso na utilização dos caldos que são uma coisa os cubos de magia de passa de publicidade são uma coisa extremamente comum e frequente entre nós o segundo aspecto era na minha opinião haver acesso a fármacos com qualidade genéricos com qualidade e a preços de facto baixos e compatíveis com a capacidade económica das pessoas e o terceiro aspecto era dotar os serviços os cuidados de saúde primários em Moçambique para poder diagnosticar e tratar corretamente a hipertensão arterial e a diabetes que são neste momento já situações extremamente comuns e que não têm tido a atenção merecida por parte das autoridades de saúde do nosso país de fibromenómetros que sejam robustos que sejam fiáveis e que sejam baratos e que possam ser distribuídos e também no nosso caso eu estou convencido que muitas vezes nós médicos complicamos demasiadas coisas e que a hipertensão arterial pode ser muitas vezes diagnosticada tratada e controlada por enfermeiros ou por agentes de medicina que é o quadro técnico que nós temos desde que sejam bem educados e eu estou convencido que este task shifting é de facto uma prioridade em África porque nós não temos médicos suficientes para abarcar com as nossas necessidades estas seriam eventualmente as medidas que eu poderia propor enfim haverá muitas outras medidas mas são aquelas que eventualmente poderiam ter o efeito mais importante nas condições de saúde das populações Muito obrigado isto de facto o tempo é muito rápido eu antes de pedir umas palavras finais ao professor Vítor Gelo pedi à professora Ana Abreu para dizer que quer dar uma outra informação Gostaria só de dar uma informação relativamente a um aspecto que é fundamental em 2020 Portugal estará na presidência europeia para a saúde juntamente com Alemanha portanto somos dois países bastante diferentes mas acabámos por ficar juntos e o tema será a nutrição portanto tudo isto que estivemos a falar a questão do sal o problema das gorduras será abordado iremos tentar encontrar estratégias como um junto com os decisores políticos para estabelecer algumas medidas para a população eu relembro que há o aspecto económico que é fundamental um alimento mau é sempre mais barato que um alimento bom e se nós repararmos como comem os nossos jovens um hambúrguer ou uma fatia de pizza não tem o mesmo preço que uma boa salada portanto esse é um aspecto em que Portugal vai estar muito apostado é em tentar tornar viável do ponto de vista económico uma alimentação que seja saudável para além de outros aspectos educativos e formativos para a população muito bem um comentário final ao professor Vitor Gil bom eu tenho esperança eu tenho esperança em que se possa fazer mais e um dos motivos uma das coisas que alimenta essa esperança é exatamente o que estamos aqui a fazer nós já temos idade suficiente para ter acompanhado muitas coisas em que cada um de nós tem de boas intenções fala por si e neste momento começa a ser quase prática do dia a dia percebermos que devemos falar todos em conjunto e se calhar todos em conjunto temos uma voz mais amplificada do que falar de cada um individualmente mais cabeças pensam só que uma só mais braços trabalham só do que dois braços eu estou convencido que este caminho estamos todos a conversar todos a produzir ideias todos a tentar contribuir para o bem comum vai com certeza levar a resultados e portanto da parte das várias entidades que colaboram neste tipo de iniciativas há essa vontade e acho que isso pode ser um dos caminhos muito obrigado chegamos ao fim desta curta conversa eu quero agradecer muito a presença de todos dizer também que este programa foi gravado e portanto vai ser disponibilizado e vamos enviar para lhe ficarem abertos no nosso site vai também ficar disponível para todos e vamos enviá-los a cada uma das pessoas que participou ativamente neste programa um cumprimento muito especial ao professor Vítor Gil que teve a amabilidade de estar aqui connosco ao professor Damasceno que desde Moçambique Maputo está aqui também a participar neste projeto à professora Maria João Ferreira desde Coimbra eu peço desculpa pela parte técnica não ter funcionado 100% mas acho que foi ao professor Carrageta que também sei que está fora do país e enfim aos restantes colegas que estão a participar um agradecimento por estarem aqui connosco espero que na próxima vez possa haver a possibilidade também de intervirem mas viram que mesmo sem intervir preenchemos estes 60 minutos falando aqui de várias coisas e muitas mais teríamos seguramente a oportunidade de falar se tivéssemos mais tempo e vamos ter seguramente em oportunidades futuras relembrar no próximo domingo temos o Dia Mundial do Coração que é uma iniciativa da Federação Mundial de Cardiologia que vai ocorrer em todo o mundo em Portugal com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e também com o envolvimento da Fundação há um programa de manhã coordenado pelo professor Vitor Gil como presidente e toda a sociedade e que é um programa bastante rico e bastante cheio e à tarde teremos depois o programa junto à Torre de Belém para o qual estão todos convidados e que irá culminar com aquilo que eu espero que seja enfim uma mensagem para o mundo vinda de Portugal que é a iluminação da Torre de Belém isto irá coincidir com várias irão existir vários tipos de eventos semelhantes pelo mundo fora nós iremos dar enfim a nossa contribuição por parte do nosso país e espero que possamos ter um grupo muito significativo de pessoas que possam participar ativamente quer nos programas em si quer depois em conjunto podermos então dar esta imagem para o mundo de apoio à prevenção cardiovascular de alertar no fundo para aquilo que todos sabemos e em particular quem está ligado a isto do ponto de vista profissional mas acima de tudo podemos passar para a comunidade e no fundo a nossa responsabilidade também de o fazermos para quem para quem nos ouve para quem temos a obrigação enfim de servir em termos em termos globais e portanto sem mais delongas muito obrigado a todos e espero que possamos continuar com o futuro eu concordo aqui com o professor Vítor Gelo eu acho que temos de ser otimistas acho que temos muitos elementos que nos permitem poder pensar de uma forma positiva mas também realista e para isso temos de continuar a trabalhar no dia a dia para poder implementar aquilo que já sabemos e aquilo que seguramente iremos a desenvolver nos tempos mais próximos muito obrigado a todos e um coração feliz e de esperança e de esperança e de esperança muito obrigado